Ainda não deixou o like? Reunião de emergência, agora! Tripulação, temos um impostor assistindo o vídeo. O que acontece com impostores que não deixam o like? Sete anos de azar! Você ouviu, Caramelo? Se apressa, deixa o like nesse vídeo agora, que esse canal tem regras. Mas eu marquei essa reunião com a minha tripulação não só pra isso, mas também pra discutir sobre interesses próprios da Uncactus. Nós crescemos muito no último dia. É, crescemos demais mesmo. Mas ainda precisamos conseguir mais poder pra ser a tripulação número 1 do Blocks Fruits. Por isso quero que vocês me deem sugestões. Se a gente recrutasse o Hip Indra, teríamos os reis dos piratas tendo um admin na tripulação. Hum, mas o Hip Indra não poderia fazer parte de tripulação de jogadores normais. E qualquer coisinha ele ia banir a gente. E se a gente ficasse caçando todas as pessoas do servidor e derrotando elas, até elas desistirem de jogar Blocks Fruits e desinstalar. Não, Golden, isso seria um pouco frustrante. E eu já vi isso acontecendo, não é legal. Tá, então se a gente comprasse todas as frutas míticas e líderes do server, e aí ninguém ia ter essas frutas? Iam ter só frutas fracas. E as frutas míticas a gente ia vender 10 vezes maior o preço. Peraí, Samuca, mas que plano é esse? Pra caso você virou um perigo? Quer negociar fruta? Você não sabe fazer isso? Esse plano nem faz sentido. Como que a gente fica poderoso? Capitão, capitão! Tem uma coisa que você precisa ver agora. O quê? Tem um jogador com 30 milhões de bounties derrotando todo mundo. Eu preciso ver isso de perto ali, Ruzada. Me leva lá. Ah, por que a gente tá espiando esse mamute atrás de uma árvore? Ué, pra gente não perder o nosso bountie, capitão. Mas se ele tá levando o bountie de todos os jogadores como se não fosse nada, seria perfeito recrutar esse mamutão saltitante que parece um canguru pra um cactos. Nós estamos quase chegando a 300 milhões de bounties. Eu vou tentar falar com ele. Cuidado, hein, amigo. Esse cara parece bolado. Você sabia que você tá falando com o capitão mais poderoso, né? Além disso, se eu tiver em apuros, eu utilizo a minha mamute. Olhem e aprendam com seu capitão, tripulantes. Ô, mamute! Destransforma agora! Capitão, você é corajoso mesmo, hein? Isso não foi nada, tripulantes. Então você se chama Billy. Fiquei sabendo que você tá roubando bountie de outros piratas na minha área. Por que não converse então com alguém do seu tamanho? Mamute! Eu vou é conversar com seu bountie. Eu digo mesmo pra você. Mamute! Droga! Toma essa! E essa? O quê? O quê? Capitão, você levou uma surra, hein? É, eu preciso conversar com aquele mamute. Ah, entendi. Você tá querendo levar outro espanco, então. O PVP agora tá desativado, Samuca. Então agora eu posso. Observem o seu capitão. Ô, filho de cruz credo! Como é que você joga tão bem com a fruta mamute? Ela acabou de ser lançada. Desde que a fruta lançou, fiquei dia e noite toda treinando. Isso é impressionante. E por acaso você já tem uma tripulação? Isso é meio complicado. Eu era de uma tripulação, mas... Capitão, acho que lascou, hein? Tem mais mamute aqui do que na Era do Gelo. Tá de novo fingindo ser um pro player? Pra impressionar noobs? Irmãozinho. Ô, rapá! Tá chamando quem de noob aqui? Eu sou um dos capitães mais fortes dos Sete Mares. O que você tá fazendo aqui, Brad? Quero provar que eu ainda sou melhor. E você na frente de todo mundo. Como eu já fiz antes. Pera, por que ele saiu correndo? Sabia que ele ia fugir. Não é à toa que ele é o membro mais fraco da tripulação. Membro mais fraco? Pera, se aquele cara que me deu uma surra é o membro mais fraco... Isso me deu uma ideia. Ah, e aí, Brad? Meu amigo, meu companheiro. Toca aqui. Pra cá você me aceitaria na sua tripulação? Você quer entrar pro meu bando, mero mortal? O quê? Você vai trair a gente, Lucão? Será que eu vou ter que jogar um balde d'água na tua cara? Não vai ser preciso jogar um balde d'água na minha cara, Samuca? Mas, capitão, ia um cactus. Brad, você me dá um minutinho que eu preciso falar com a minha tripulação uma coisinha? Por favor. Um cactus, reunir. Capitão, a gente acabou de melhorar um cactus. E você quer sair? Foi alguma coisa que eu fiz, Lucão? Olha, eu juro que nunca mais esqueço de dar descarga quando usar o banheiro da tua casa, tá? Ei! Que nojo, Samuca. Você fez... Ai! Calma, pessoal. Eu não vou sair da um cactus. O plano é o seguinte. Eu vou me infiltrar nessa tripulação. E se eles souberem de algum bug com a nova fruta mamute, eu vou aprender. E aí eu volto pra um cactus e conto tudo pra vocês. E a gente continua a tripulação mais forte de todo o Box Fritz. Lucão, você é um gênero. Obrigado, pessoal. Se me dão licença, eu tenho uma tripulação de mamutes pra entrar. Ei, Brad, que bom que você esperou, meu querido. Já até amanheceu. Então, Sr. Brad, eu posso me juntar à sua tripulação? Depende. Qual o seu nível e qual fruta você usa? Então, eu tô levo 2.490 e tô utilizando a fruta mamute. Se me parece, ok. Mas pra entrar, tem que seguir duas regras. Quais são as regras? Eu prometo que eu sou um cara disciplinado e sigo regras. A primeira é que só pode usar a fruta mamute e nenhuma outra. Ok, eu aceito isso. E a segunda, e a mais importante, você tem que obedecer tudo o que eu disser e nunca me contrariar, entendeu? Eu aceito a regra, Sr. Capitão Brad. Seja bem-vindo. Caramba, essa montanha deve ser o centro de treinamento. Então, eu vou aprender muita coisa maneira aqui e deixar um cactos da tripulação mais poderosa. Já que você é o mais novo da tripulação, vai ganhar um novo nome. A partir de agora, você se chama Pirralho. Pirralho? Mas como assim eu... Ué, você esqueceu quem manda aqui, Pirralho? Calma, Lucão. Respira. Só por um tempo, esse apelido não é de nada. Já recebi apelidos piores na minha época de escola. Ok, chefe. Pirralho se apresentando. Que bom que aceitou, Pirralho. Tenho uma missão importante pra você. Qual arma você tem encantada? Ramin e Yoro, Capitão. Ramin e Yoro, ela pega fogo e provavelmente é a Yoro mais legal que você já deve ter visto na sua vida. Não aceitamos usuários de Yoro. Encante o estilingue. Estilingue? Mas, chefe, a Yoro é muito mais forte que o estilingue. Eu acho que escutei errado. Não, não. Você não escutou, senhor. É, eu tô indo lá encantar meu estilingue. Mamute! Ai, finalmente eu cheguei aqui no NPC que encanta armas. Eu nunca vi ninguém falar alguma coisa parecida com essa. Encantar estilingue, cara. O que aquele cara tem na cabeça? Gastar Robux pra encantar estilingue? Isso é uma burrice. Desculpem a palavra, povo de casa. Encantar um estilingue. De onde já se viu uma ideia tão tosca como essa? Mas eu preciso aprender coisas pra um cactos. O meu estilingue, ele já tem uma estrela. Eu só preciso equipar ele e conversar com o Dragon Tail Sage. E agora eu vou encantar o meu estilingue com um pergaminho mítico. O que aconteceria com um estilingue encantado? Isso é curioso. Vamos lá. É level 2, eficiência level 2, fortuna level 1. Tá legal. Agora o meu estilingue é encantado. Prontinho, senhor Brad. O meu estilingue tá encantado com sucesso. Encantei até com um pergaminho mítico, pro senhor não ficar desapontado. Bom demais, Pirralho. Agora sim eu vou ensinar uma coisa pra você. Ah, finalmente eu vou descobrir como combar com a fruta do mamute. Pipulação, como o Pirralho entrou agora, ele ainda não sabe das nossas tradições. Isso vai ser épico. Agora comecem. A dançar! Tá todo mundo dançando aqui. Tá todo mundo dançando. Ô Pirralho, começa a dançar, senão o chefe vai se estressar. Tá bom assim, chefe? Tá bom assim? Mas por que a gente tá fazendo isso? É alguma estratégia milenar dos mamutes? Estafa! Você ainda tá se mexendo, Pirralho. Por isso tá eliminado. Ah, esse Brad! Que saco! O que eu faço? Já sei. Mamute. Brad, é o seguinte. Desde que eu cheguei nessa tripulação, vocês não me ensinaram nada. Só me usou. E agora essa coisa boba de jogo da estátua. Achei que vocês fossem em uma tripulação gangsta. Quem você acha que é pra falar comigo desse jeito? Que coisa ridícula. Eu achei que isso era uma tripulação séria, mas só um bando de palhaços usando a fruta mamute. Passa desculpas agora ou você vai sofrer as consequências. E você vai fazer o quê? Me expulsar dessa tripulação? Pode me expulsar que eu não quero ficar mais mesmo. Não vou só te expulsar. Você tá na minha blacklist. Que medinho. E o que isso significa? Vou caçar você até o fim do mundo. Com todos na minha tripulação. Igual eu faço com meu irmãozinho. É, peraí, Brad. Mamutes, ataquem! Mamute! É melhor eu dar no pé. Esses mamutes estão vindo atrás de mim ainda. Eu preciso dar no pé. Ei, mamute, por aqui. O quê? Desculpa, isso parece ser um lugar seguro. Pera, você é aquele cara que tava desafiando todo mundo como mamute, não é? Sim, eu também fui expulso da tripulação, igual você. Pera, como que você não pediu pra sair? Eu não fui expulso. Pedi pra sair aquele líder e um cara folgado, insuportável. Nem sempre foi assim. Me explica. Quando lançou a fruta, juntamos amigos e formamos a tripulação com meu irmão. Eu ensinei vários combos pra eles, mas um dia meu irmão decidiu que queria ser capitão. Tá, essa história tá muito boa, mas... E como ele conseguiu isso? Ele treinou e me desafiou pra um duelo, valendo a liderança. E eu perdi porque é lagado. Tá legal, mas e por que os seus amigos não te ajudaram? Eles têm medo do meu irmão. E ele não ensina nada do que aprendeu comigo, pra ser o único forte do bando. Tá legal, mas não existe nenhum jeito de você recuperar essa liderança. Vencendo ele. Achamos o pirralho e ele tá com o Billy. Atacar! Billy, faz alguma coisa! O quê? O Billy virou um mamutão e tá colocando esses outros dois mamutes pra correr. Mamute! Toma essa, seu sacana! É melhor vocês fugirem mesmo! Foge, foge! Viu? É o tempo todo isso. Eu tô contigo, Billy. Vou te ajudar nessa, até porque eu também não quero mais ser perseguido por esses mamutes. Valeu, loucão! Capitão, capitão! Entra no portal! O membro Archer da OnCactus nos salvou, teleportando a gente pra Tiki Outpost. Então eu acho que teremos um tempo até aqueles mamutes chegarem até aqui. Billy, você poderia nos ensinar tudo que você sabe sobre a fruta mamute? Sim, eu treinarei vocês. Então o Billy treinou eu e toda a OnCactus pra ficarmos pró com a fruta do mamute e derrotar os outros mamutes e principalmente o Brad. Billy, eu acredito que o nosso treinamento deu certo e que também você melhorou muito. Você tá pronto pra finalmente derrotar o seu irmão? Eu tô sim. Eu vou tomar o que é meu. Archer, por favor, abra um teleporte pra Hydra. Nós vamos acabar com aqueles mamutes. OnCactus, eu preciso que alguns membros fiquem escondidos caso a coisa azede pro meu lado. Esconder! Ótimo trabalho. Pessoal, temos algo a fazer. Billy, você já sabe o que tem que ser feito. Olha só quem apareceu. Veio implorar perdão e voltar pra minha tripulação. Não deixa barato, Billy. Responde a altura. A gente veio te tirar do poder. V4! Não, Lucão. O que, Billy? Eu te desafio pra um duelo, Brad. Quem ganhar vai ser o capitão. Eles crescem tão rápido. Eu já te derrotei uma vez, Billy. Agora você vai tomar uma segunda surra. RonCactus, venham atrás do seu capitão. Vamos observar. Essa luta é dele com o irmão mais velho dele. Mamutes dispensados. Vai ser uma luta e tanto, pessoal. Dois mestres de combos das frutas mamute. Preparados? Lutem! Isso é épico! Eles estão vendo quem tem o chifre mais poderoso. E agora os combos estão comendo solto. Os golpes desses mamutes são muito rápidos. Eu não consigo ver direito o que tá acontecendo. Isso! Pera! Mas quem venceu? Billy! Tu conseguiu, cara. Agora teu irmão já era. Mas eu sinto que ele ainda vai voltar. Agora eu tenho que focar na minha tripulação e... Reconstruir ela. Se ele aparecer de novo, conta com a Uncactus pra acabar com ele. É a tripulação mais forte de todo o Box Fruit. Estamos com quase 300 milhões de bounty, entendeu? Muito obrigado, Lucão. Eu nunca vou esquecer disso. E a partir de agora, Uncactus e Mamute são tripulações aliadas. É isso. Juntos somos mais fortes. É, Lucão. Eu sempre queria estragar esse momento lindo de vocês aí. Agradecendo um ao outro. Mas é que a gente tem um probleminha com seu irmão. O que o Luan tá fazendo agora, Samuca? Mas será possível? Meu Deus! Parece que hoje os irmãos mais velhos tiraram pra incomodar. Uncactus! Cassem o meu irmão agora! Procurem por ele em todo canto desse servidor. E se vocês me dão licença, eu tenho um irmão pra procurar. Fiquem com Deus. Um abraço do Lucão. Tchau!